leque de A última vez que choveu desse jeito aqui em Londrina, a minha tenda, mano, eu perdi ela, tá ligado? Eu paguei R$7,00 naquela tenda e, mano, vai que chovei igual assim. Vai daí, ô pai! Olha o vento. Ah, mano, acabou de arrumar, mano. Acabou de arrumar a tenda. Tá lá ainda, mexendo lá. Vai lá, ele costurou. Deixa o mexerzinho. Ô pai, deixa aí, pai. Deixa aí, Alex. Vem pra cá. Meu Deus. Deixa eu passei da boca. O que você vai fazer? Mano, do lado. Eu acabei de pagar R$7,00 naquela tenda. R$7,00, mano. Tá doido. O que eu quero fazer? Eu vou pagar as coisas. Mano, enquanto eu vou lá, coloca a take, editor. Do dia que eu cheguei, tá uma mão me dava e acabou com a minha tenda. Coloca aí. Que coisa é essa? Olha lá, mano. Ai, tudo caído no chão. Mano, chega eu entortar aquele ferro ali. Cê viram, mano? Mano, hoje é só. Pai, vem pra cá, pai! Venha! Vem, vem, vem! Corre! Gente, ó, juro... Gente, eu juro, eu não vou largar pra você começar a voar. Vai segurar. Eu vou segurar esse negócio. Você tá louco, mano. Eu acho que tem mó nota. Juro, pera mais aqui embaixo. Nossa! Segurar, cara. Segurar a tenda. Manda o currículo. Ah, gente, cabei, mano. Juro, acabou de chegar a tenda. Ele tá fazendo poça aqui ainda. Comecei a arrumar as coisas. Limpamos aqui, ó. Tá zero. Amarramos tudo ali. Não vai dar pra treinando de amarrar essa parte de trás aqui, ó. Ó, o lado da horn e tal. Nossa! E agora choveu de novo. Parece que é a caixa... Não, deixa assim. Tio, acho melhor eu deixar assim, porque... Parece que o temporal sai com você. É, não. É melhor deixar assim. Vai voar aqui. Aí... É, melhor. Melhor assim. O bagulho louco acabou de arrumar, mano. Assim também ela vai achar parâmetro. Mas não vai... É, não vai pegar bem que vai voar. Então é isso, rapaziada. Vamos deixar aqui, ó. Olha os cabalos aqui. Tá lá toda a chuva. Mano, tomara. Tomara que não estrague a barraca, ó. Tomara que só uma chuguinha. Mas, mano, juro, na última vez que um rumbina choveu desse jeito, ó. Aconteceu aquilo lá que vocês viram no... Que coisa é essa? Olha lá, mano. Ai, tudo caído no chão. É, mano. E a Sky lá atrás desse cachorro? Mano, mas depois da Sky, você é o que ela faz? Vamos lá. Entra lá dentro de casa. Acaba com o mundo. Toda suja. Ei, de barro. Ô, Jair, gente. Olha lá, ó. 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 Meu Deus. Nossa. Eu juro. Eu acabei de arrumar a tenda porque fica parando o aso. Agora o cara vai ter que arrumar esse negócio aí. Vai. Vai ter que arrumar. O cara vai ter que colocar sete de vinte. Não tem como. Vai ter que arrumar aquele negócio que se liga ali, filho. É. E lá o negócio se liga. É. Pô, foi muita grana, mano. Ó, eu paguei já pra arrumar... É, pra ter a tenda e depois eu paguei pra arrumar ela. Eu nunca paguei as coisas. Eu não gosto de pagar nem uma vez uma coisa só. Imagina duas vezes jogando a coisa. O cara estragou duas vezes já, né? Estragou. Nossa. Vamos parar dentro não, porque eu acho que vai estar chovendo mais nós aqui dentro para dentro. É, vai virar uma lama isso aqui, rapaz. Vambora, então. Nossa, tem um rio aqui. Então, já, embora. Eu vinha na cor do rio que você vai trazer. Nossa, ué, agora nas minhas, né? Olha, que pressão. Ah, agora diz, hein? Nem gasta o pneu. Você tá doido. Olha, você gosta de ter cabelo, parece que tem um monte de prega na cabeça, né? Vamos fazer. Onde é carro? Onde é carro? Agora vai lá para debaixo da tente, segura ela. É. Vai, vai. Vai, vai. Vai, é só na hora. Vai, vai. 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 Vai, vai. Para para entrar aqui. Hã? É uma piscina? É uma bonquinha. Agora é a hora da sanduquinha, então? Vamos lá pra piscina, então. Vai pra piscina ou lá pra sanduquinha? Piscina. Olha os dois. Piscina, piscina. Piscina, então. Bora, então, mano. Piscina. Bora, 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 piscina. Bora, né? Bora, piscininha. Bora, piscininha, então. Piscina na chuva. Ô, meu Deus. Vamos, vamos? Vamos, vamos? Quem vai? Eu. Quem vai? Vai, bora, piscina. Vai. Bora, 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 bora. Vai sim, tá? Calma aí que eu vou. Ô, vamos pegar o corona? Vamos pegar o corona? Ele falou que não vai. Olha, vai. Ele me delizou ainda. Ele falou que você ia achar um... Hum, hum. A mãe nasceu pelado. A mãe nasceu pelado. A mãe nasceu pelado. Vamos, doutor, não? A mãe e seu pai, os dois. Vamos, doutor. Vamos, doutor. Vamos, doutor. Olha lá. Rapaziada, bora. Bora, Jemim. Bora. Vamos, boca. Ô, Renan, você vai também? Sim. Vamos, não? Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Eu vou mesmo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vamos, não, vamos, não? Vamos, os dois, não? Nossa, mano, na chuva. Fazia tempo que não, não fazia isso, já, mas, já. Vai, vai, Renan, vai, Renan. Nossa, mano, todo mundo. Vai, pai, vai, pai. Vai, pai, vai, pai. Vai, pai, vai, pai. Vamos, Vitão, vamos. Já deu seis horas, já. A agência já era, bora. Segura aí, segura aí, que eu vou pular também. Vamos no rio também. Ah, vamos. Você já está tudo no chumaria. Vai, bora. Vamos no rio, vamos no rio. Bora. Vamos pular no rio. Vamos no rio. Vamos no rio. No rio, viadão nervoso. Vem, Gui. Vem, Gui. Vem, Gui. Vem, Boto. Vixe, Boto. Vai, Boto. Nossa, mano. Gente, a gravação está meio embaçada, que já está ligado, né? Está chovendo. Aí, ó. Melhorou. Vai, 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 vai. Está pega. Não, é o Boto, mano. O Boto é rascunho. Ah, é o Boto. É o Boto, Boto. Oxi. Jogou gordinho. Mano, eu nunca vi essa piscina com tanta gente. Juro. Mano, eu juro. Ô, quer ver? Quer ver? Vamos falar que não é para jogar o Gui. Vamos falar que não é para jogar o Gui. Já chega essa vez, Gui. Não, agora é só ver. Mano, a gente está indo... A Dani, então. A Dani. A Dani. Estou arrumadinho para gravar meus vídeos, viado. O Gui vai em inglês. O Gui, vale em inglês. Estou arrumadinho. Qualquer outro dia eu pularia com vocês com gosto. Vamos, Gui, vamos. Mano, vai, 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 vai. Mano, duvido. Nossa, se você sai nadando com esse negócio aí, eu casco. Vai, deixa eu pular. Está um gelo essa água. A piscina não, mas... Isso aqui é para baixo? O cara não fica, não é nem na paladal. Nossa. Nem palente. Se não for nem na paladal, vai ficar junto. Vai, Julinho. Agora está na batida, velho. Você vai pegar o coronado para ver aqui embaixo de você, ó. Pode pegar. Joga daí. 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 Quando ele te der mais dinheiro, ele te deu mais dinheiro. Vai, Julinho. Ele te afaleceu mais, ele te deu mais. O coronado, eu deixei ele rico, aí o que acontece? Na hora que eu falo para o Goto que eu vou dar dinheiro, ele fala, eu te dou 150. Isso que é foda, né? Deixar as outras ricas e não vem mais. Nossa. Oi. Você vai entrar? Vem, então. Caralho, isso aqui é o meu ingente da verde. Está quente, hein? Vai, Goto. Vai, Goto. É desafio o Goto aqui, ó. É, brigando com a quarenta e saco. Ah, vai, Goto. Vai, Goto. Eu te dou pezinho, vai. Eu te dou pezinho. Vai dar pezinho. Vai dar pezinho. Vai ficar lá, não dá, hein? Vai, te dou pezinho, mano. E aí, eu vou dar mais dinheiro só. Vai, Goto. Vai, Goto. Vai, Goto. Força. Força. Vai, Goto. Vai, levanta a segura. Vai, Goto. Vai, Goto. Vai, Goto. Ah, pega. Vai. 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 Vai, Goto. Vai, Goto. Vai, Goto. Ia estar quentinho ali. Quer estar quentinho? Não. Eu vou pular aí também. Duvido de pular, Goto. Por boca. Ó, Goto. Vai, 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 Goto. Pisa aqui, ó. A água tá no meio do sofá já, ó. Nossa. A água pegou no bicho. Vai ter que abrir o teto lá pra poder... Ô, vamo... No rio. Você quer ir no rio? Eu quer ir no rio, doido. Ah, agora que vai vai no rio. Eu gosto do rio. O rio não é você, ó. Ah, fala que rio. Tá quente? Ah, eu gosto de pesca. Eu gosto de andar no rio. Agora vamos montar um narga. Vamos embora? Tomar um roche. É, então pode, cara. Posso ficar de camiseta na piscina, Gordinho? É, 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 é. Isso. Tira, 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 tira. Ó, o que querendo ver o cara? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem aqui, cara. Vem, vem. Vem, vem. Ah, o Ceará não é frio. Tá frio, não. O Ceará não é frio. O Ceará não é frio. O Ceará não é frio. Vem, céu. Vem geral, rapaziada. Vem geral aqui na piscina. Você tá doido. Tá preocupado com as barracas, mas nem nem tão muito? Né? Eu achei que ia dar ruim. Eu achei que ia dar ruim pra caramba. E aí, pai. Olha, Renato. Foi difícil? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Aê, Renato! Apeio! Doidura! Bora, Jôta! Vem, Jôta! Vem, Jôta! Vem, já tá bem agora. Agora já tinha vim. Renato ia entrar já. Vem, Vim. Vem, Jôta! Bruno! Vem, Bruno! O Bruno tá vindo agora. Tá vindo agora. O Jota tá vindo! Vamos! Tá se afogando, Renato, Jota. Vai, Jota! Vai, vai, vai! Aê! Aê! Nossa, solta de velho, caralho! Nossa, que lindo! Vem, Dani! Vem, Dani! Vem, Dani! Vem, Dani! Vem, vem! Tá parecendo o piscinão da prefeitura de Ramos! Nossa, solta de gente! Virou o Grêminho, virou o Grêminho aqui. Oi, você vê esse avô, Renato? É, caralho! Renato, até você! E o Gab, se lá pra cá, tem umas quatro derrapados. Tá, muito forte, bicho! Tá até o cremosinho aqui que tá vendo aí! Vai, cara! Vai, eu tive que mostrar! Cara, eu nunca vi! Mano, nunca vi essa vizinha tanto... Cheio de gente, mano! Mano, todo mundo tá lotado! E nós pulamos ali do nada! Do nada começou... Vim, entende? Todo mundo pula e pula! Qual é o nome de São Valenciano? Quem é que você não vê? É que eu tava conversando com os caras da gente! É! Vocês foram o Renato? Vim! Vocês foram o Renato! Vim, né? Vai que ele se afoca! O Jota tá ali, ó! Tem um raio aqui, metade do YouTube brasileiro corre, né? Vai que ele se afoca! Tá meio peixinho do lado aí! Você acha que o bacana é ruim, não? Eu acho que o meu lado! Tá meio peixinho, puxando raio ali com o bacana! Pararraio! O Betinho tem um para-raio aqui, né? Mas vai cair ali na pirâmide GZ! É ali, ó! A pirâmide é a pirâmide aqui do lado! Olha o tamanho do para-raio ali! Tá meio agonhado ali! Tá meio agonhado ali! Levanta o para-raio! Cadê o para-raio? Cadê ele pelo para-raio? Cadê ele pelo para-raio? Ele pelo para-raio! Relaxa! Ai, mano! Hã? Nossa, gente! Eu tô saindo de ouro! Pode cair raio aqui! Nossa! Caralho! Meu Deus! Desumine! Desumine! Ai, meu Deus! Ah! Corre, galera! Corre! Vamos falar pra vocês daqui a pouco cair um raio aqui! Nossa! Caralho! Ai, ai! Eu falei pra eles que não vim hoje! Falei pro raio e não vim hoje! Gente, então é isso, mano! Eu vou deixar esse vídeo por aqui! Mano, entramos todo mundo na piscina! Nossa! Olha a galera aí! Da tempestade, mano! Todo mundo da casa tá aqui! Mano, todo mundo! Todo mundo! Começou a falar que vai, que vai, que vai! E o outro... Então, então vai! Tá bom, claro! Ótão coronado! É, o coronado... É! Tá mocinha ultimamente! Moça! É, é! 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 Tá bom então! Se vocês gostaram desse vídeo, rapaziada, deixa o like! Gente! Massa pra caralho! Do nada da minha piscina, mano! Agora bota uma banha pra cara lá! Tá lendo! Não tem nem talento pra mim, tá? Dá um civiro! Ó, sai, filho! Ô, Julinho, abre esse vi, dá um beijo no teto! Dá um beijo no bicho! Parece que ele tá as cu de aquário, tá ligado? É isso, mano! Valeu, valeu! Ah, mais um! Não, careca não! Não, careca não! Tá com mulher! Tem que tá com mulher! Olha aí! Mandeira! Vai um, vai um, rapaziada! Vai um! Olha, vem derrapando! Ó, não! Careca não! Careca não! Valeu! Mano! Vai! Mano! É! 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 É isso, gente! Eu vou devendo o vídeo agora, agora é sério! Agora é sério! Acabou! Valeu, mano! Falou aí por muito!